Espero que é mais um do barone assim, ó Essa é a nossa Eu juntei a mulherada Chamei também meus parceiros Pra curtir uma vaquejada Cavalo bom e ligeiro Essa é a nossa profissão Levo Deus no coração E na fé seu bom vaqueiro E bota, bota, bota na pegada do vaqueiro Bota, bota, bota a cola aqui nos fazendeiros E bota, bota, bota que a pegada tem pressão Por nós aqui, todos fora farro e dano chão Olha aqui, bota, 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 bota Pegada do vaqueiro Bota, bota, bota a cola aqui nos fazendeiros E bota, bota, bota que a pegada tem pressão Com mais aqui, todos fora farro e dano chão Com mais aqui, todos fora farro e dano chão Simbora! Eita porra!